O Jeffrey é o nosso visitante esta semana, é um visitante ilustre, é um grande sociólogo, um grande especialista dos movimentos sociais e também vice-presidente da Associação Internacional de Sociologia e temos muito gosto de o ter aqui connosco. Tivemos já na terça-feira um seminário, um seminário muito vivo e muito criativo, onde já estou a escrever um artigo sobre o nosso debate, como é esse? Desperbiente, não é? Portanto, foi um debate muito criativo e hoje vamos continuar com o tema que ele vai agora com os movimentos ecologistas, etc. De maneira que é um prazer enorme, sempre, já repeti todos, já sabes todos, de construir, então agora simplesmente seguir e vamos lá. Muito obrigado, eu também vou admitir que... É o número da casa, já está o número da casa. Aqui se deve ser. É muito importante para mim, estou muito contento de estar aqui e, bom, muito obrigado, por toda a perturba que está dando a Sociologia de Monos Sociales em particular. E, bom, também repetir que, pois, esta semana decidí tomar o risco, não? De apresentar dois textos que sim pensava escrever nos últimos meses, mas que sempre me llevan mais lejos do previsto, não? E este é, em parte, aunque não era previsto, assim, para a continuação, essas são as respostas, talvez, às críticas muito legítimas que ele fez, o martes, já, quase dois dias, que foram tão intensos esses dois dias, não? E, bom, quero saber, mais bem, tomar o movimento ecologista, como, tanto estudiarlo em si, como também um estudo do caso. Um estudo do caso com, ao redor de três coisas que todos concordamos aqui. Primeiro, tomar os movimentos sociais como produtores de conhecimento, me parece fundamental, e, quizás, levar, não acho que um passo mais, mas, agregar umas coisas produtores de conhecimento, produtores, obviamente, das cosmovisões, que são tão importantes, como, assim, um pequeno debate, o martes, mas também, me interessaria ver o que acontece com as escalas, como os movimentos sociais, para mim, também contribuem a produzir as escalas, em particular, o global, que não é algo que, por exemplo, Henri Lefebvre, ele explica que os movimentos produzem espacos, que tal, como pode funcionar para que os movimentos sociais produzem escalas, e, ali, seria uma linha para ver o que quero explicar hoje. O segundo aspecto, também, que para mim é importante, para todos aqui, é o diálogo entre as ciências sociais e os activistas. Creo, como muitos, que a maioria dos grandes debates que temos hoje em dia nas ciências sociais, vem dos movimentos sociais, e estão para muitos já desde décadas em movimentos sociais. Vamos, por exemplo, a importância que tem hoje em dia, das perspectivas, das teorias decoloniales, pois aí se vê que, em 92, e até muito de trás, mas em 1996, no 92, com a insurcia dos indígenas em América Latina, aí se vê que o debate estava aí, e, por tanto, aqui tem um diálogo entre as ciências sociais, teorias da globalização e factores geologistas. Também, outro ponto muito importante, é uma frase que me... quase disse o último livro de M. Santos, agora que disse que publico cinco ou seis depois, mas tem uma frase que me parece muito importante, que vou citar agora. O cosmopolítismo insurrente subalterno se refere a a aspiração dos grupos oprimidos a organizar sua existência e consolidar coalizões políticas a a mesma escala que os opresores empleam para oprimirnos, é a dizer, a escala global. Isso me parece, para mim, outra frase que me gusta muito, é que todo conhecimento é também outro conhecimento. E, de fato, isso sim, é uma frase que, desde que iniciou a sociologia, para mim, o global é algo muito importante. E, quando iniciou a finales dos noventas, o que eu lia sobre a globalização era muito distinto do que se pode dizer hoje. Estou convencido que os movimentos sociais, então, portanto, sim, de um lado, quiserem, tentam sempre construir, como escreveu muito bem, por um chuma, a esta escala global. Mas, como também nos disse há alguns dias, se trata de organizar a escala global. Se trata de organizar coalizões como solidariedade à escala global. Eu acho que, para mim, isso ainda é um nível mais evidente, mas não o mais profundo. Para mim, o mais profundo, aí se trata, a nível global, de um encontro epistêmico entre as cosmovisões, as subjetividades, e um encontro entre os actores, os movimentos, a dois niveis fundamentais, que são as cosmovisões, o mais general, e o mais íntimo, que são as subjetividades. E esses são como três ejes que vão cruzar um pouco a ponência de hoje. Então, para sair aí das preocupações das pessoas, que sempre é o inicio de muitas condições sociais, é isso como pode dizer, como eu leia os autores importantes aí nos anos 90, sobre a globalização, a grande maioria está muito distinta do que se diz hoje. E aí, por exemplo, como Gidens, Gidens considera claramente a globalização como a expansão dos processos de modernização. E eu acho que isso era a realidade dos anos 90. Hoje me parece muito distinto isso. E, por tanto, eu vou tomar o global em esta ponência como um significado, como uma realidade, os dois eventos estão bem conectados, e também como um projeto, porque detrás da globalização, o que significa, e o que é na realidade, há também atores que levam seus projetos, e que tentam imponer os projetos. Por tanto, para mim, aqui sigo o que eu disse, e eu acho que é a primeira vez passada, para mim, os momentos sociais estão como produtos e produtores de sociedade, e, neste caso, de o global. Estes são os atores que estudiam, pois se produjeron eles mesmos, são produtos do contexto global, mas também transformam em seu significado, como em sua realidade, já falei aí de duas primeiras linhas, e como eu disse, que talvez tenha três níveis aqui. Um, os atores se organizam na escala global. O segundo, é que também se metem em linhas ao redor de temas globales, e o comum. E o terceiro seria para mim que questionam também o significado hegemônico do que significa o global e a globalização. Por tanto, ali é um diálogo, um debate, que eu vou poder colocar esses termos aí de cosmopolitanismo subalterno ou globalização não hegemônica, que eu fiz a aventura. Aí, a coisa é que, sem querer, realmente, estou mais ligado ao termo global, entre outras coisas, porque eu acho que é importante levar a batalha sobre esse termo. para mim, o que é interessante é ver como o global está em jogo, na batalha semática entre distintos actores. mas, é o mesmo, o cosmopolitanismo subalterno, que é o mesmo, que é o mundo hegemônica. E, para falar mais do que é o global, e o campo, e onde se inscribe um pouco a minha investigação, é, sobre todo, o rio que deu, o movimento ao termo mundialista ao redor do ano 2005, que o tema principal se volviuou pouco a pouco a ecologia. E, a ecologia que venia muito mais do sur, é o que vou explicar, que é transformado o sentido mesmo do que é a ecologia, no norte também. isso se deu, por exemplo, muitas fechas claves a um encontro importante que se deu em Bali, em Indonesia, que é um pouco o nascimento do movimento que se chama Climate Justice, que aí se encontram muitos actores do sur, e alguns do norte, que não pode estar, não sei se o encontro estivem neste encontro, mas é um encontro decisivo que vai mudar. No encontro, os actores se mudan também, em particular, os do norte, aí. E acho que falo de um movimento global por três razões, que é global em três dimensões, três aspectos. Um, é que involucra atores do norte e do sur do planeta. O segundo ponto de ser global, para mim, é que é um movimento que é global e que está em todas as escalas. Não está só na escala do planeta, da globalização, está também no nível local e nacional, e o terceiro ponto é um movimento global, um movimento ecologista global que embarca na diversidade de actores, feministas, campesinos, jovens, 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 intelectuais. Portanto, minha literatura se tem que dizer claro de campo, meus diálogos com os actores, mas bem aí, eu estudo em particular os jovens altra-activistas e ecologistas, altra-activistas, é um tema que é um dos anos que está em um livro que está circulando, não vou falar tanto disso hoje, das redes de alimentação saudadeira, a mim, mas, é um martes, também as ONGs de ecologistas europeas, aí que subiu em Bruselas, muito interessante porque é um, aí é outro mundo, o mundo das instituições europeas, onde a eficácia é muito mais importante que outros movimentos, o Buen Vír, o Igualor, a Via Campesina e o meu testes de doutorado sobre esse tema agora, e também as redes de intelectuais ecológicas, obviamente, nós não estamos fora do debate, estamos atrasados, somos actores desses movimentos, a COP 21 e agora estou vendo como se juntam três componentes ou estratégias do movimento ecológica, como o cambio personal, as acções directas e as semanas políticas, isso é um, como, o campo para isso, e para entrar na parte sólida do tema agora, então, a partir desse contexto intelectual, minha pergunta é que podemos aprender de os movimentos sociais para entender melhor o que significa o global, e o que é o global. Aí, creo, é um prazer toda uma componência a isso, creo que para mim há quatro significados principais que he visto, não somos únicos, mas que he visto mais nos focos grupos, nas entrevistas, nos diálogos e também nas acções desses activistas muito diversos. O global como uma escala de acção, o global como um processo de integração, o global como complexidade, e o global como globo. Em cada um de esses há um mudança importante que se deu entre a significação nos anos 90 e hoje, ou seja, na metade dos anos 2000. primeiro, situamos o global como escala, que é o mais básico, o que se diz em seguida quando um diz o global. Aí, tem que ver que nos anos 90 o que era tão importante era a luta a escala global mas para a orientação da globalização. De um lado a globalização neoliberal e do outro a alta globalização, a alta mundialização. Aí, os dois estavam enfocados muito a este nível global. Isso era... a luta era para a orientação muito mais que para este nível. Aí, há uma voluntade muito importante de globalizar os movimentos. Aí está a... a que eu busco de... a que eu busco de... a importância de... de construirse, de construir a existência, de organizar-se a esta escala global. Era compartilhado por quase todos os movimentos. E aí, no transcurso do tempo, há três, ou há quatro, maneiras de globalizar-se que se transformaram. Nos anos 90, o que era muito claro é que para ser global havia que institucionalizar-se. Os atores que traiam as demandas dos atores de abaixo, como se dizia, a lo global eram as ONGs. Isso era o modelo dominante nos anos 90 e até também, em parte, na edição do Foro Social Mundial, que era um foro com muitas ONGs e muitos intelectuales do norte. Isso se mudou por parte com o Foro Social Mundial, e muito com a Bicampesina e outros movimentos. E nos anos 2000, a ideia de globalizar-se como um movimento se foi muito distinta. Uma internacionalização sem institucionalização. de repente, a Bicampesina dizia, basta de essas ONGs que falem em nosso nome. Nós falamos para nós e nos organizamos a nível global assim. O slogan da Bicampesina é e aqui, globalizamos a luta, globalizamos a esperança. A Bicampesina é a organização da Bicampesina 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 um enfoque mais importante do local que veio entre outras coisas entre outros eventos com o fracaso da COP de 2009 em Copenhague. Aí, muitos movimentos apostaram outra vez a nível global institucional e foi um fracaso porque, apesar de todas as manifestações, não saiu nada desta reunião internacional. Por tanto, muitos disseram que devemos nos colocar a nível local e já não é totalmente assim. não importa o nível não importa mais além. Não importa o nível local. Aí, por exemplo, muitos atores que estavam em Copenhague decidem invertir quase toda a sua energia nos cambios locales do movimento por a transição das cidades, do consumo local, e muitas coisas ali que realmente é o nível local. Aí, depois, se fala com outras localidades, mas o importante é dizer que mantenemos isso a nível local. E, de repente, se dizia o martes que penso que desconectar a escala de acção e a significação da acção. São muito locales, mas uma dimensão de sua luta também tem um significado global. Aí, dizem muito bem, na vida de campesina outra vez, em 2010, que as soluções para o cambio climático, o problema mais global, estão em uma relocalização que é um produto global. Os pequenos campesinos têm em suas mãos milhões de soluções para o cambio climático. É outra maneira de combinar as escalas ali com o local, muito mais importante. E, eu acho, ainda não tenho tantos dados sobre isso, mas depois, de 2015, e de dicembre de 2015, na COP de Paris, aí, há outra vez, há uma vontade de articular muito mais as escalas e não ficar sem o local, porque, não se pode mudar o mundo únicamente a esta escala. E me interessa muito como há outra maneira de articular as escalas ali, no mesmo tempo, de desenvolver mais isso, mas outra maneira. O segundo significado de lo global, ali, nos discursos dos movimentos e o que mais allá, é o global, a globalização como integração. E nos anos 90, se era muito claro quando se falava de lo global, era o fim do segundo mundo, do mundo soviético. E aí, o que passou é uma dominação, uma invasão ou uma margem do primeiro mundo, democracia de mercado, a vitória final do occidente, Fukuyama, era a literatura dominante aí, parece tão lejos hoje. E hoje, a partir dos anos do início, nos anos 2000, mais ou menos, a globalização, já não é tão importante o fim do segundo mundo, é o fim do terceiro mundo. Passamos do terceiro mundo ao sur global, com uma importância muito mais grande desses atores em todos os âmbitos, em particular, vou falar sobre da importância no momento tecnologista. É uma coisa, por exemplo, se lê, há uns meses, o momento, publicou sua antologia, um claxon, se não lê os textos dos anos 90, quando se fala do sur global, China não está presente. Até aí, quando se pensa global, e isso é o caso, que nos textos do início, anos 90, é assim, e um dia, seria algo distinto. Se tomamos os textos dos Gierens, ou está Castelz, e tudo o outro, é igual. China entrou na Avisão Mundial de Comércio em 2001. Antes disso, o poder econômico da China era muito menor, não era tanto parte disso. Parece do outro mundo, hoje. portanto, o modelo de China na economia dos BRICS, do Brasil, não era muito potente. Então, nos anos 90, se fala da globalização, é muito pouco do Brasil, ou menos do agora. É tanto o caso para a cultura, a economia, a política, obviamente, o fim de esse terceiro mundo é de uma maneira multipolar, não igual, é um pouco mais multipolar. E o que me interessa aqui, então, é como isso também passou no movimento ecologista. Que aí, o processo de integração pode ser uma dominação mais forte, o que passou durante muitos anos no movimento ecologista, ou um diálogo, um encontro. E também, porque o movimento ecologista abriu espaço para isso. Estos espacios, este encontro, para mim, é o que produjo nos anos 2000, esse cambio tão importante entre o movimento ecologista do norte clásico e o movimento da justiça climática, que é um movimento muito mais geral e combativo. Não digo que não havia ecologia combativa antes no norte, mas é muito mais claro agora. O encontro não foi tão fácil que se ve agora. Já falei do encontro de Bali, mas também o caso muito interessante é a acção ecologista em Ecuador, com Martínez, que é o outro momento Esperança Martínez, que até a Coreia enviou seus livros e tudo isso aí. Mas eles também tiveram problemas com a ONG internacional, Amigos da Terra. ali, a acção ecologista de valor era a parte local e nacional de Amigos da Terra. E depois decidiu em 2005 ou 67 de salirse de Amigos da Terra. Enviando uma carta a Londres e tudo isso, e saiu. Dizendo, pois vocês já são no ritmo institucional, não têm de combate, a ecologia é algo de combate, aqui temos gente que está morrendo por o ativismo e os demais, e vocês vão ali fazendo coisas pacíficas, não sei o que. Como reaccionaram Amigos da Terra? Aí há algo que não vimos, algo que nos passou. e invitaram a Esperanza Martínez e os demais a um encontro mundial de Amigos da Terra que teve lugar em Gana, se não me equivoco, em África, por menos. E aí há todo um jornalamento, vão arremessar sua maneira de ser ecologista em Frente dos Vieros, que a partir daí seria em qualquer cumprinha internacional, que é uma das que era mais combativa da justiça climática. O que a ti me interessa é como este encontro, este protagonismo do sur, estas ideias de outra ecologia que vem do sur, porque ali são a gente que são muito mais que vivem no cotidiano, o exaltivismo aqui na Europa, parece que a vezes é lejos, mas ali, é uma luta cotidiana. E como isso, em momento que o ecologista transformou a maneira de ser ecologista até de uma maneira internacional do norte, como Frente dos Vieros. E igual, me surpreendeu muito quando fizemos a investigação em Bruxelas com as ONGs europeias, que quase sempre suas referências, muitas vezes suas referências vêm no sur. Têm seu lado experto, não sei o que, mas também sua estimação vem de quando citam até o sul, que não passava tanto antes. E igual, um caso que me apasiona é, uma pergunta que me apasiona é por que coisas como o Buen Vivir agora tem, desde hace 10 anos, tem tanta residencia na Europa, e antes não. Eles diziam no martes, que o Buen Vivir, que teve uma ressonância no norte que tinha muito menos antes. E, para passar, a terceira significação do global, que é o global como interconexão. uma perspectiva global, também, se temos outro sentido, é uma perspectiva holística, uma perspectiva global sobre um objeto, um fenômeno, quer dizer que o vemos desde distintas perspectivas. Isso, muito bem, porque é assim no mundo de loquista. Se trata, o que fazem esses movimentos a nível epistémico também, é reconectar as distintas dimensões da vida, da sociedade ou de um problema. O ven em sua globalidade. é muito claro que o bom viver não é uma perspectiva econômica alternativa, é uma perspectiva holística, que não se pode reduzir a sua dimensão econômica. Isso é outra coisa, é o que o que fizeram os economistas do bom viver, não digo que não é importante, mas é algo muito distinto. A perspectiva holística que toma em conta as distintas dimensões da vida instrumental, inclusive a dimensão espiritual, e isso é uma coisa que esta conexão das distintas dimensões da vida é algo que se vê em muitos momentos econômicos e também distinto. Obviamente, aí de a ser da ecologia, no capitalismo, a ecologia é um pequeno problema periférico que vamos adaptar com o mercado. Aí, dizemos, ao contrário, é um problema estrutural, que tem que mudar o sistema, e assim definem o movimento por a justiça climática, é uma perspectiva sistêmica, não, o que define o movimento para a justiça climática é uma perspectiva sistêmica, é, de fato, que fazemos as conexões entre todos os temas e que aceitamos a complexidade do mundo no qual vivimos. Exatamente, esses movimentos são a conexão, por exemplo, entre a interseccionalidade e os que sofrem da contaminação, entre várias lutas, mas também na vida cotidiana. É o mesmo. Por exemplo, esses movimentos de consumismo crítico, consumismo alternativo, é que não sempre é um grande movimento, mas também o que me interessa muito é como tentam reconectar distintos aspectos da vida que estão separados. Por exemplo, eles dizem, já não se pode actuar como cidadão quando não vai rotar, e depois não, em uma esfera que comunica com o consumidor. Há que conectar tudo isso. Também conectam práticas e saberes. A ideia que é sempre mais importante é que não quedasse só como produtores, também queremos ser não só como consumidores, também precisamos ter mais saberes, mais guardados saberes populares para ser em parte produtores. E muita gente se torna produtores e consumidores, até a palavra que gostam que gostam, consumidores, para conectar essas dimensões, que não seja uma separação entre eu consumiro, você produz. É como conectar as várias coisas ali, e igualmente a importância de recuperar os saberes prácticos populares. A importância, por exemplo, nas ruedas, ruedas urbanas, como se vê quando, de repente, emigrantes campesinos, que eram campesinos do país, vêm aqui e aprendem os cidadãos a cultivar as plantas ali, como há saberes populares ali que se reconectam em contra da divisão que é tão importante no mundo moderno, a divisão do trabalho. A razão da sociedade moderna é que, para ser mais eficaz, dividimos o trabalho, cada um faz a coisa que é mais esperto, no nível país ou no nível individual, e aqui, ao contrário, tentamos reconectar tudo isso para, nas prácticas como nas ideias. Obviamente, para os intelectuais psicologistas é um tema clave na perspectiva da complexidade que também os outros anunitam e ir é em contra da ciência que separa os saberes. Por exemplo, em muitos momentos em minha universidade há também um centro de estudos de transição ecológica e o que eles fazem prioridade é estudos transdisciplinarios que têm ingenieros, actores, até alguns sociólogos, mas não me gusta tanto porque têm uma visão muito técnica da sociologia. Mas, é como a ideia de meter tantos ingenieros com psicólogos, com sociólogos, filósofos, juntos para pensar essa transição em contra da divisão das disciplinas do trabalho e vemos essa ideia de conectar a perspectiva sistêmica em muitos dos corrientes ecológicos 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 intelectual. Ecosocialismo ou socialismo obviamente da crise civilizadora na América Latina dizer que não é só um tema é uma crise sistêmica que tem que tomar em conta da complejidade que não é um termino que usa noventura ou de amor. E, finalmente, a quarta significação do global é que é um globo. Há três livros um pouco amplos do filósofo Slotendijk, não sei se o que é. E, sobre todo, há um quarto livro que me parece mais interessante que se chama O Palácio do Cristal. Não sei se o que é. Este, é o que é. E, basicamente, há três livros enormes sobre a ideia do globo. E aí, sim, acho que é algo que define a nossa época. Porque o global também é um globo e um globo é um mundo limitado. Já não é como um mapa que se pode extender. É um globo que tem seus límites e, bueno, aí, acho que se é significado que há mudanços muito se podemos ver os textos da atualização dos anos 90 de hoje e que acho que há mudanços todo o movimento ecologista que foi um dos atos, mas o ato principal neste cambio. É que, nos anos 90 leíamos as coisas dos textos dos 90 a evolução era a expansão. Expansão das dinâmicas modernas, expansão do mercado, do recito, de todo, expansão da modernidade. Quando hoje, se pensamos o global, pensamos nos límites. Assim, temos passado de, é quase o contrário, de expandir, expandir a expansão moderna os límites e aí acho que esta ideia de viver sobre o mundo limitado tem um impacto muito importante em todas as dimensões da vida. Tanto, me gusta muito também, a juventude, insiste muito na conexão entre cosmovisão e subjetividade, ou, ele disse, mais mesmo, de psicologia, me parece aí muito importante. Como, o nosso visão do que é o global, como tem um impacto, obviamente, nas lutas sociais, na geopolítica, nos grandes temas aí, mas também em nosso ser íntimo, nossa subjetividade, na maneira de ser um mesmo, de criar os filhos. É um distinto hoje, porque não podemos viver da mesma maneira, não podemos pensar da mesma maneira no mundo limitado. E isso é, eu acho, uma contribuição muito importante do movimento do que é o que é o que é? Portanto, há, por exemplo, na ecologia, obviamente, a importância da simplicidade voluntária, do crescimento, que me parece interessante como uma internalização da coação, se diz? Não sei bem se for essa palavra aí. De la construção, como se chama? Coação? Más ou menos? De da época, porque é interessante, por exemplo, Norberto Elias explica muito bem isso, como a conexão entre a psicogênese e a sociogênese. Assim se diz em espanhol. E aí, mais ou menos, a teoria da Elias, é um dos palavras, o mais que se expande a unidade de interdependência, o mais que os atores individuales tenham que internalizar o controle social. O controle social. É exatamente o que está acontecendo agora. a nossa unidade de interdependência, a nossa unidade de interdependência no planeta, e, por tanto, a coação sobre o o que é mais grande para auto-limitar seu consumo. É uma coisa indispensável. com isso, não digo que isso é a única parte da ecologia, mas também é um dos sentidos, outros ali. A política é muito importante, as redes sociais, tudo isso, mas também tem a dimensão de autocontrole e de internalizar esta cosmovisão e a nossa maneira de ser. E, obviamente, aqui, não quero dizer que os cambios individuales bastam, porque sei que é um grande debate. Então, aí, se temos também esse sentido de o global. Penso que estamos em uma época de transição, como disse, muito bem, porventura, e essa mesma transição que eu acho que da palavra, sobre outras palavras, a partir de pondendo um ênfase neutral. Uma transição que vai de a globalização, definida como a expansão dos processos de modernização, assim como de Gilead, por exemplo, essa globalização centrada na ideologia moderna do crescimento, para outra coisa que, de muitas maneiras, podemos chamá-la da era global. Tem um livro importante de 1996 que se chama La era global. Não é uma ideologia um pouco doente do planeta, mas é um livro importante. Essa era global para mim é uma era diminuída por o fato que os principais desafios estão articulados com o manejo do comum para viver juntos em um planeta limitado. O que sim retomo muito de Martin Albro é que, para ele, a era global já não é moderna, mas não é posmodernismo, não é outra coisa, não é o posmodernismo que conhecemos, e não é moderno. Para mim, obviamente, a ciência moderna é um presente no passado, que é uma coexistencia do mundo emergente, da ciência emergente ou do mundo emergente com o mundo antigo. Isso é o que está acontecendo hoje em dia. Estão coexistindo os dois marcos de análise e das luchas. Há uma luta entre essas duas visões de um ciclo que é uma que define sua época. Então, se... aqui, tem outra definição da era global, misturando eleas algo que seria uma configuração social na qual a vida e a sociedade são profundamente conformadas por a realidade e a consciência crescente. Assim que, aqui, insisto um pouco na natureza, tanto de a realidade e a consciência, que não são duas coisas tão distintas aí, que são produzidas por os humanos sociais, claro, de duas coisas, então, a interdependência escala da humanidade e a finitude do planeta. Portanto, portanto, o que me interessa muito, tanto para o futuro, mas para o que vemos hoje em dia nesses actores ecologistas, não só uma extensão da interdependência, como é o clássico de Elias, é sobretudo um cambio na natureza, um cambio substancial na interdependência, porque já não podemos, não só se trata de extender, é muito mais também que se compartilhamos o mesmo planeta, pois muitos termos devem ter outro sentido. Por exemplo, a autonomia, de alguma maneira, entre alguns dos movimentos psicologistas, devem pensar a autonomia, porque aí eu cito o termino não se trata de deixar que todos façam o que querem, agora temos que discutir e ver como conservamos o nosso planeta e como vivemos com este desafio. Revençar o comum, revençar o sistema social, e obviamente sabemos que o estado social é profundamente moderno, e é um, porque existe, porque crea líneas visais, e falamos muito disso no martes, mas também porque o estado social está basado na Europa sobre a exploração do terceiro mundo, que está basada também na exploração do planeta, da natureza. Então, coisas que, de um lado, sigam sempre mais presentes e violentas, e do outro lado, são sempre mais intoleráveis na era global. Porque, há um livro que a mim gostou muito de Bauman, Wasted Lives, não sei como se traduziu no español, ele explica como no mundo de hoje, vê o mundo e a modernidade a partir dos desechos. Basicamente, quando tiramos algo na basura, desaparece. E isso é a modernidade. A modernidade não pode existir sem um espaço ou outro onde as coisas desaparecem, são invisibilizadas. Para retornar, e misturar Bauman com Bauman é o mesmo para os seres humanos, que aí sempre há como o fumo, a basura, a casa, e tudo isso, e desaparece. A linearidade. O problema, dizemos, é que com esta colonização de hoje, com a era global, já não há um espaço externo. Já antes, Europa, enreda seus barcos a Índia, o mais contaminante, todos os barcos antigos, e irá lá. Agora, a Índia já não quer, já não há espaço para isso. Estamos com os limites do planeta sempre mais fortes e é um problema importante para a humanidade. Vou concluir, se me dá um tempo de tempo. Tenho ainda uns 5 ou 6 minutos, 10 minutos para concluir para lançar o debate. A conclusão é, aliás, há quatro, não? Primeiro, os... vou passar, se me for me dizer, não é isso. Primeiro, os quatro significados, então, os quatro significados de o global que vi nos movimentos psicologistas e a la luz também da evolução da teoría sobre o global. O global como escala de acção, e aí podemos falar de transnacional, já não só como global, mas a ideia realmente é que uma articulação em lugar de a dominação de uma escala por a outra. Já não é só de... Sim, os acordos que querem chegar à escala global, mas não como global que se impõe às outras escalas, como uma das escalas onde se chama a luz também. A globalização, o global, como um processo é uma integração, aí, talvez, a transcultura, que é algo assim, estou buscando a palavra aqui, intercultural, transcultura, essa ideia que há uma expansão de nosso mundo que pode ser, então, uma dominação do norte, da epistemologia, do norte, por exemplo, para o sul, mas também pode ser um encontro, uma integração, complexidade, transminabilidade, e o global, o global, a edade global, sim, porque tudo aí é um transmoderno, ou algo assim. e, se tornamos ali, uma coisa que, então, é o primeiro ponto, é o segundo ponto, então, retomo o ponto, que estou buscando, um pouco, como fazer o melhor, de os movimentos sociais como productores de o global, os movimentos sociais, ali, esses movimentos psicologistas, para mim, sim, transformaram profundamente nossa maneira de ver o global, a globalização do mundo, contribuí a criar a escala e a cambiar a sua significação. Os movimentos que criam a escala quando se juntam com o foro social mundial, por exemplo, contribuem a criar essa dimensão global, a fortalecerla. Mas também, ali, em seus discursos e em suas acções, podem construir, a cambiar a articulação das escala, a dimensão do global. Mas, ali, é um dos temas do livro, que circula, obviamente, e desafortunadamente, os que o fazem, os que produzem o global, ou as escala, não são só os bons movimentos que nos gostam. E, portanto, o que eu insisto muito no momento tecnologista, da transformação que eles empurraram, não é exatamente o mundo no qual vivimos hoje. Entre outras coisas, porque isso é o início, mas também porque, frente a isso, há outros atores que fazem o mesmo com outra visão, outra perspectiva. a globalização, o global, é um projeto, mas não só os ecologistas, mas outros. e, portanto, aí, obviamente, os mais poderosos, agora, ainda, são o movimento de arriba, de defesa do capitalismo financeiro global, com uma visão e, portanto, isso é a globalização, globalização, globalização liberal, e sempre com um componente colonial, sempre mais importante, com um componente exposicionista, como diziam, esta globalização como um mapa que se extende, e aí o componente ex-activista, que sobretudo é isso, a realização é ir a tomar os recursos, aí onde, no sul, que se tem os recursos, e isso é a realidade dominante. E hoje, a nível constitutivo, isso é muito mais que a global, que existe também, mas não tem tanto impacto que esta. E, então, aí, a escala dominante é o global, a dominação dos atores globales, dos mercados globales, das finanças globales, sobre o local. Há outro actor, não é que é o feminismo, porque de repente se combinam bastante bem, reaccionários, aí, se é um actor global, mas que colocam na fase de nível nacional, os nacionalistas, e, primeiro, o colonialismo, o racismo, mas também é uma luta global. E, portanto, o que é importante ver aí é como há, ao mesmo tempo, uma luta entre esses atores, a cada uma dessas escalas, mas também uma luta para a articulação das escalas. Que seria a escala dominante? O globalismo, nacionalismo, ou um global não-não-efemônico? e, e, então, vamos lá, para esse ponto. Então, aí, aí, tenho, eu quero tratar com o marcar algo, também com o inicio da ecologia em muitos casos. Em França, por exemplo, houve um livro que saiu em 84, ou 6, por lá, muito importante, que se chamava 5 mil milhões em um mesmo barco, ou algo assim. Essa é a ideia dominante, também, a edade global, o globo, tudo isso. Mas a ideia dominante ali é que estamos todos em um barco. De fato, é que essa, é como uma ideia também, de repente, espiritual, todos os seres humanos ali juntos com a humanidade e tudo isso, de repente, é uma ideia não-conflictual. E aí, o que me parece mais importante é insistir que essa era global não é só de todos os seres humanos ali, em um barco. É uma era de profundos conflitos sociais que se definem, que se definem por os finitos do planeta, que o fazem mais forte, porque todos aqui estudiam, de fato, aí, os conflitos e as guerras que vêm com esses limites, com essa como esse contexto da era global dos limites dos recursos. E uma coisa que não sei como tratar, não sabemos que tem aí a sua opinião sobre isso, é que, ao mesmo tempo, vejo, obviamente, uma reafirmação, o retorno do que o colonial, como escreve oventura, a reafirmação das linhas amizadas, mas ao mesmo tempo, por era global, há também uma crescente intolerância a essa linha. O que antes não se veia, agora seria muito mais. E sim, também se pode, por exemplo, não sei, uma interpretação de Trump, por exemplo, é que também seu mundo do homem branco norte-americano se acabou. Por isso, é como a ultra resistência ou algo assim, de eles. O fato, que essas linhas, essa invisibilidade, invisibilidade, de um lado, é reafirmada com o exercito mais que a ser de tudo, e do outro lado, é que já não queremos ter um estado social que se faça a preços de alteração no sul. E, finalmente, o último ponto, é que tudo isso, a ecologia em particular, a era global, e, de fato, todo o trabalho de voluntad, questiona, obviamente, profundamente as ciências sociais, e aí, fiz um pequeno exercício para ver como podemos organizar umas críticas a partir de esses quatro certificados. O global, como escala, o que passa com as ciências sociais ali, é que, obviamente, todo o debate ali é um debate contra a dominação das ciências sociais globales, como norteamericana, imperialista, moderna. Por que é esse caso? Se vê hoje a importância das revistas em inglês em lugar dos idiomas locais. E eu tenho colegas que falam na América Latina e que nunca publicam em espanhol, porque é o mesmo por o inglês e o global. Así que, para mim, é um combate para todos aqui, uma luta para ciências sociais mais globales, por isso eu quero esse termino aí. Os outros dizem que são globales, mas é o piscinório do norte. Isso não é o global. Os globales são nós que também tentamos um tema de diálogo ali com as ecologias e saberes. E, de fato, é o segundo ponto, como um processo de ligação. Aí tudo se trata de ver se é uma dominação ou um encontro com esse processo. E aí, eu acho que a crítica primeiro, tão importante da colonialidade das ciências sociais é muito importante. E, sobre todo, que, sobre todo, outra vez, aqui não tem que ver as ciências sociais só de entregar o que nos gusta. A ciência social também é performativa e está agora reproduzindo o mundo dominante. É fácil, eu sou sociólogo, portanto, é muito fácil que os economistas do PIB, por exemplo, o produto em grano bruto. é uma medida que é performativa, não? Produce o mundo essa medida aí, e, portanto, aí, as ciências sociais estão do lado da reprodução muito mais que da transformação, aí, e dessa dominação, então, de uma perspectiva ou outra. isso já, aqui, o último ponto do tempo. Terce ponto, e óbvio também aqui, a complexidade, transicionalidade, em contra da hiperespecialização das ciências modernas, aí. Na parte da obra, e, finalmente, o desafio principal, aí, para mim, é qual é a ciências sociais na área global, e, eu acho que é muito fácil para mim, que te gira a economia, que a economia moderna está pensando no mundo em perspectiva da expansão, e não é possível, sabemos, o tempo, por que não somos tão metidos nessa economia, mas o problema é que as sociologias têm um problema do mesmo tamanho. a sociologia moderna está realizada, essa ideologia moderna, a vida e o trabalho de Durkheim, de todos os que temos, não são os pares fundadores, nós temos fabricado como pares fundadores, não está ali, Calum, por exemplo, nunca vim ali, mas estão ali, na época de profunda modernidade, e, portanto, a sociologia está muito realizada em isso, que é um grande debate para mim, de, por exemplo, como pensar um Estado social, que não seja baseado sobre a exclusão, a explotação e a destruição do planeta. a separação entre o social e a natural. Todos os debates acho que nos levam a repensar bastante esses debates ali. E, portanto, a última, a ideia aqui era mais bem tomar o movimento ecologista global com os debates, com os sindicatos como um estudo de caso para pensar o mundo de hoje, e insistir em que a unidade do movimento não quer dizer que é o mesmo movimento de outros lados, é um movimento global que se traduzia em atores muito distintos, situados em situações muito distintas dos lados da linha amizade, e nós estamos de acordo, mas, sem embargo, é importante buscar alguns significados comunes que tem ali, porque sim, acho que há um diálogo global, e também ali, se o planeta compartido é um campo de uma batalha tanto social que epistêmica, a visão do mundo, a batalha epistêmica, obviamente, todos nós aqui que tem um impacto, muitos impactos concretos, não são batalhas intelectuais, portanto, também acho que o global é um campo de batalha, que não tem que deixar os demais aos passagens, e, obviamente, a sociologia global também é um campo de batalha, e por isso acho que é muito importante que vayan todos ao próximo Fórum Mundial de Sociologia na lista em Porto Alegre, e porque se vemos a transformação muito forte no dia das ciências sociais, acho que é um outro ator tão importante em isso que comentou, de abrir portas para o sur e mais coisas ali no norte, mas de repente estamos entre nós e pensamos que é obvio, mas tão pronto que saímos de aí vemos que o que domina as ciências sociais hoje não é isso, temos que, se vê nas revistas ali, a amplia maioria das revistas, não estão falando da ciência da ciência do Brasil e aí acho que não, portanto, é importante de invadir, ocupar os espaços globales também nas ciências sociais com perspectivas distintas, e não porque não somos ainda dominantes ali no que ir, isso me parece uma batalha importante que tem repercussões muito direitas. Obrigado. Obrigado.